o Erasmo Boa noite Chico Erasmo de de Pernambuco eu tava cogitando a possibilidade na verdade eu já tava com com a Lander na mira de quando eu fosse trocar a minha cross daqui para o final do ano só que com com essas com a aparição desse defeito que tá que tá acontecendo eu já tenho um pé atrás por causa do do cubo da roda traseira e do quadro mas assim o quadro é algo que dá para contornar colocando aquele reforço e lógico andando com peso adequado só que com essas esse esse essa diminuição na qualidade das peças da Yamaha realmente foi uma coisa que me deixou com várias vários pés atrás vamos dizer assim é a minha próxima 2015 e a um único ponto que eu tenho assim negativo de falar dela é realmente os pontos de ferrugem que eu tomo muito cuidado sempre lavando passando wb e passando ontem rugi na revisão completa que eu sempre faço final de ano é mas realmente a pessoa de pagar aqui onde eu moro tá 26 26 e 200 se eu não me engano e a moto chegar nesse estado é inclusive comecei a pensar na na cb300 e lógico vou esperar o lançamento da xr nova que caso ela venha no valor competitivo como não veio a cb300 no lançamento pode ser uma boa uma boa opção para mim inclusive até peço sua opinião e acredito que as pessoas que estejam interessadas na na landa por exemplo iriam tirar essa dúvida também porque a gente não tem outra moto que faça o mesmo papel da landa e da xr e por exemplo que seja uma moto alta confortável confiável que não seja o que não seja porque por exemplo aqui em pernambuco a gente não tem lojas da dafra por exemplo é a mais perto daqui é na paraíba é que onde eu moro é mais ou menos em 130 quilômetros e a nh ela não é uma moto treino né ela é uma opção isso então eu vou a decisão que eu tomei assim foi de esperar o lançamento da xr e nova e ver se ela chega num preço competitivo é caso aí amarra não conserte se esse problema que tá acontecendo na na fez a 250 na landa eu vou partir para xr e se por acaso vinha no valor muito fora da da realidade aí eu vou tô cogitando a possibilidade de pegar uma cb300 mesmo o erasmo é é isso aí tá é isso aí esperar vamos ver a a ronda só que é o seguinte cb300f você não vai ter perspectiva nenhuma de comprar agora sem ficar na fila e sem pagar caro cara os cara tô cobrando aqui no nordeste 28 mil essa moto do vale cara não vale 28 mil uma palhaçada vale 28 mil não vale olha essa moto lá na índia ela caiu preço que os indianos cagaram para essa moto sabe por quê porque ela tem mais opções a ronda tá suando para vender a cb300f lá na índia os indianos cagam não tô nem aí lembra do exercício mental que eu fiz ontem da índia quem lembra fiz exercício mental em índia vaca tuk-tuk corpo boiando no ganges é isso para quem acha que a índia é um país bosta tá aí nós é que somos um país bosta os cara lá eles estão cagando para cb300f porque tem muito mais opção legal lá na índia gente lá tem pelo menos 20 opções 20 no mínimo melhores do que a cb300f o cara tem ktm o cara tem um monte de moto legal tem badjade ktm muita moto melhor do que a cb300f e aí a ronda é mais uma e lá eles baixaram o preço da moto aqui os cara tá enfiando o toba de vocês ó não é nem fufu mental é um pedaço de pau mesmo então eu digo cara eu não pegaria nada por um bom tempo observava tá é no na questão sua de observar a chegada da xre vale a pena porque pode ser que a xre chegue no valor de lançamento bom mas você vai entrar na fila você vai receber depois da galera do consórcio lembra do que eu falei da da demanda reprimida galera do consórcio vai receber de lapada quando você chegar lá eu quero comprar uma xre nova saara do baralho faz o consórcio amigão e faz o consórcio que tem aí uma milhares de pessoas milhares de pessoas para receber o consórcio que já foram contemplados então cara sinceramente é melhor comprar bicicleta velho um carro entendeu esse mercado de moto é uma merda é uma merda tá é uma merda esse mercado de moto o brasileiro é uma merda